MÚSICA 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 A Grécia, todo mundo vai, tá quebrando vai, tá quebrando vai, tá quebrando vai, tá quebrando vai Fugo vem, Fugo vai, Fugo vai A minha pegada é de aplicar, eu volto pra ver o bagagem Vamos continuar, vamos continuar, deixa eu tirar o bagagem Alô Josmar, Portal, pacotão, ponto médio, sucesso Alô Josmar, vai na Grécia, vai, vai na Grécia, vai na Grécia Todo mundo vem, todo mundo vem, todo mundo vem Vai, 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 vai Tchau, tchau.